Olá, Salvador! Sabe-se a Peixona! Chega de quebrar a cara Por você não choro mais Aquele sentimento que um dia foi seu Pode acreditar, pois ele já morreu Já foi Eu acreditei que você fosse minha mão Quase coloquei minha mão no fogo Embora vim falar de sentimento e quer voltar Pera pra mim, o que eu passei você vai passar Vou chorar Quando perceber que você me perdeu Que todo aquele amor que um dia foi seu Não volta jamais Não vai chorar Vai sentir na pele tudo o que eu senti Não vai sofrer em dobro tudo o que eu sofri Eu não volto atrás E confio já não te pertenço mais É de São Paulo Vanda e eu sou CD Só me se apaixonar Eu acreditei que você fosse minha mão Quase coloquei minha mão no fogo Agora vim falar de sentimento e quer voltar Pera pra mim Pera pra mim O que eu passei você vai passar Pera pra mim Pera pra mim Pera pra mim Pera pra mim Quando perceber que você me perdeu Pera pra mim Oh maçona Quando perceber que você me perdeu Que todo aquele amor que um dia foi seu Não volta jamais Oh maçona Vai sentir na pele tudo o que eu senti Vai sofrer em dobro tudo o que eu sofri Eu não volto atrás E por fim já não te perdiço mais Me enganou todo esse tempo Eu jurava que era eu o dono do seu coração Me traia na minha cara, pois minha alma nunca veio Fui o último sabor Te dei amor, eu fui fiel Você com o outro em um montão E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso É de São Paulo Vanda e o seu CD Me enganou todo esse tempo Eu jurava que era eu o dono do seu coração Me traia na minha cara, pois minha alma nunca veio Fui o último saber Fui o último saber Te dei amor, eu fui fiel Você com o outro em um montão E aí me fez perder o chão E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Pode ir embora Sai da minha vida agora Você magoou o que nem sempre te amava Porta de sair da série Tia da casa Fiz de tudo Enfrentei o mundo Só pra te fazer feliz Mas depois descobri que você Nunca foi mulher pra mim Na verdade ainda sinto o seu cheiro Apanhando o travesseiro em cima da cama Ainda lembro quando me beijava Só acreditava que você me amava Pode ir embora Sai da minha vida agora Você magoou o que nem sempre te amava Porta de sair da série Tia da casa E você vai aprender Vai encontrar alguém igual a você Tenha certeza Meu bem pode crer Pois nessa terra o que se faz aqui se para Passa E fez Só se apaixonar É de São Paulo Quando eu sou o C.T. Que com gato e cachorro você se deitava No quarto de motel Quando eu trabalhava E que me trocava com o outro cara Então decidi Não tem mais condições você viver aqui Morando e me traindo bem perto de mim Somente pisando quem só te amava Pode ir embora Sai da minha vida agora Sai da minha vida agora Você magoou o que nem sempre te amava Porta de sair da série Tia da casa E você vai aprender Vai encontrar alguém igual a você Tenha certeza Meu bem pode crer Pois nessa terra o que se faz aqui se para Pode ir embora Pode ir embora Sai da minha vida agora Você magoou o que nem sempre te amava Porta de sair da série Tia da casa E você vai aprender Vai aprender Eu não sei Tenha certeza Meu bem pode crer Pois nessa terra o que se faz aqui se para Não sei se desliga Ou fico distante Ou se liga e mato Logo essa seja E se eu não te ligar Você não atendei Mas se eu não te ligar Como é que eu vou saber? Tá chamando o vai Atei Por favor Tá chamando o vai Eu só quero Seu amor Seu amor Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou 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 Aí É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Que todas as lembranças Que todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou 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 Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou Chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado É de São Paulo Vanda E o seu CD Tá chamando o vai Atei Por favor Tá chamando o vai Eu só quero Seu amor Chamou Chamou Mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou 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 Cai É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Que todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou Chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou Chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou Chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou Chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado O meu porta-retrato tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só um pouco Pra quem é um quarto de casal Se eu tô morando só Sou, até o meu cachorro para de brincar Parece que o tempo não quer mais passar E olho no espelho e não consigo mais viver sem ti E sou, a vida é tão sem graça E sou, parece que nada se caixa só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por umas duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em oitenta e três Eu vou te amar por umas duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em oitenta e três E sou, a vida é tão sem graça E sou, parece que nada se caixa só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por umas duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em oitenta e três Eu vou te amar por umas duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em oitenta e três Eu vou te amar por umas duas mil vidas E o coração na gris Somos apaixonados É de São Paulo Vanderilson CD Não precisa se preocupar Com coisas tão banais Tá tudo tão maravilhoso Com a nossa relação Eu sei muito bem Você também sabe Que a gente se ama Gostoso é fazer amor Na nossa cama Meu amor Minha vida Que eu te amo Que eu te adoro Com você Faço mil loucuras Você é o grande amor Da minha vida Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Com coisas tão banais Tá tudo tão maravilhoso Com a nossa relação Com a nossa relação Eu sei muito bem Eu te adoro Eu te adoro Com você Eu te adoro Eu te adoro Com você Faço mil loucuras Você é o grande amor Da minha vida Da minha vida Da minha vida Eu te adoro Eu te adoro Porque você não quer Sua roupa e sai Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Quando pensou Que estava apaixonado Você sempre vira Pro outro lado E eu Enquanto você Torre Eu penso Em nós dois Preciso Conversar E você diz Depois Não pensou Que deu Um show na cama Só porque Me deu prazer Mas esqueceu O principal Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou O sonho Em pesadelos Você foi sensível Num amor A minha paciência Escolta Você me percebeu Mas a pastinha Acabou Sua roupa E vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher E vai embora E vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Ainda Que eu te amo Ainda Que eu te amo Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou O sonho Em pesadelos Você foi sensível Que eu te amo A minha paciência A minha paciência Escolta Você não sabe Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Ainda Que eu te amo Ainda Que eu te amo Que eu te amo Ainda Que eu te amo Eu te amo Eu te amo Imagina E essa que machucou Muitos corações Calvá-se Uma flor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras Seus Eu canto a nossa canção Memórias Memórias do meu fim De amor Que terminou Em tradição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me vestir sozinho Eu e eu vi no nome Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me vestir sozinho Tive que guardar Tive que guardar Se arrepender Se arrepender Chorar Me deixar Pra trás E as alianças Que eu comprei Tive que guardar Todos os sonhos Que sonhei Se for a um prédio Não mais voltar Você foi meu grande amor Você foi meu grande amor E eu sempre só fui o seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem eu Já chorei demais Já chorei demais Por não ter você Vem adeus Vem adeus Você foi meu grande amor E eu sempre só fui o seu bem E eu sempre só fui o seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem eu Já chorei Dei adeus Dei adeus Essa paixão Dei adeus Dei adeus Essa paixão Você é melhor assim Sede seu caminho Eu vou seguir o meu Você é melhor assim Não vem me dizer Se arrepender É caso Encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor Tá na cara Que não dá mais certo O nosso amor Passou da conta Chega de quebrar a cara Já você abatou Com as malas prontas Vou recomeçar a minha vida Apagar as mágoas do passado Esquecer o que você me fez Ou tentar outra vez Amar não é pecado Você é melhor assim Sede seu caminho Eu vou seguir o meu Eu vou seguir o meu Você é melhor assim Não vem me dizer Que se arrependeu É caso Encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Você é melhor assim Você é melhor assim Você é melhor assim Sede seu caminho Eu vou seguir o meu Você é melhor assim Não vem me dizer Que se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Eu vou seguir o meu Eu vou seguir o meu Eu vou seguir o meu Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada Quem diria que do carro Agora até tirei meu sul Quem me viu Quem me viu Se viciou Se não acreditaria Troquei o bar Na cor São sabeteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Vira um homem De família Só você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada Quem diria Que do carro Agora até tirei meu sul Quem me viu Se viciou Se não acreditaria Que o cachaceiro Vira um homem De família Troquei a noite Pelo dia Quem me viu Se viciou Se não acreditaria Troquei o bar Na cor Essa sabeteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Vira um homem De família Chegou o bar Que o cachaceiro Virou um homem De família De família Vai namorar Vai namorar comigo Sim Vai comigo A nossa Osnão Se reclamar Você vai casar Também Com comunhão de Deus Seu coração é meu Seu é meu também São os apaixonados É de São Paulo Vanda Nilson CB Muito bem Que vou te ver A gente ficou Coração ficou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Eu vim te falar Tô afim de você Se não quiser Você vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua Quantinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar Comigo Sim Vai comigo Igual nós dois Não tem Se reclamar Você vai casar Também Com comunhão de Deus Seu coração é meu Seu é meu também Vai namorar Comigo Sim Vai comigo Igual nós dois Não tem Se reclamar Você vai casar Também Com comunhão de Deus Seu coração é meu Seu é meu também Oi tudo bem Que vou te ver A gente ficou Coração ficou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Eu vim te falar Tô afim de você Se não quiser Você vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua No dia de balada E dá outro gosto Pra essa sua boca de ressaca Vai namorar Vai namorar Sim Vai comigo Igual nós dois Não tem Se reclamar Você vai casar Também Com comunhão de Deus Seu coração é meu Seu é meu também Vai namorar Vai namorar Vai namorar Comigo sim Vai por mim Igual nós dois Alguém Se reclamar Se reclamar Você vai casar Também Com comunhão de Deus Seu coração é meu Seu é meu também Foi mal aí Foi mal aí O que fiz contigo Não merecia Foi mal aí Foi mal aí Passe dos limites Fofadinha Só sua paixona É de São Paulo Vanderilson CB O alto que você Vinha falando E nada de querer Te escutar A vida é uma escola Ensina a gente Quem errou Vai ter que pagar Foi só uma aventura Uma noite Sei que vou chorar Que vou sofrer Troquei o set Pelo duvidoso Fiquei com ela E perdi você Foi mal aí Foi mal aí O que fiz contigo Não merecia Foi mal aí Foi mal aí Passe dos limites Fofadinha Fofadinha Foi mal aí Fofadinha Foi mal aí O que fiz contigo Não merecia Foi mal aí Foi mal aí Passe dos limites Fofadinha Tanto que você Você vinha falando Vinha falando E nada de querer Te escutar A vida é uma escola Ensina a gente Quem errou Vai ter que pagar Foi só uma aventura Uma noite Sei que vou chorar Que vou sofrer Troquei o set Pelo duvidoso Fiquei com ela E perdi você Foi mal aí Foi mal aí O que fiz contigo Não merecia Foi mal aí Foi mal aí Passe dos limites Fofadinha Fofadinha Foi mal aí Foi mal aí O que fiz contigo Não merecia Foi mal aí Foi mal aí Passe dos limites Fofadinha Alô, Jean Carvalho Alô, Rubens Tavares E os compositores Tavares do Brasil Estourados Mas E tem Somos apaixonados É de São Paulo Vanderilson C.P. Se a moça do café Não demorasse tanto Pra mudar o troco Se eu não tivesse Discutido na calçada Com aquele cara louco E olha que eu não sou de rodo Se eu não tivesse Atravessado aquela hora Num sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra voltar o cabelo E olha que eu não sou Vainoso Eu não teria Eu não teria Te encontrado Não teria Me apaixonado Mas Aconteceu O mais forte que eu E você Doe a senhora Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Se encaixar na sua Aqui mesmo Ou na rua Será pra ser agora Quando o outro aconteceu Tem dia, lugar e tem outra Se eu não tivesse Se eu não tivesse Atravessado aquela hora Num sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra voltar o cabelo E olha que eu não sou Vainoso Eu não teria Te encontrado Eu não teria Me apaixonado Mas Aconteceu O mais forte que eu E você E a senhora Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo Ou na rua Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Ou na rua Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Na sua Aqui mesmo Ou na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Toda cor Como ferro tem Vista pra ser a manhã E oláê Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago-no-colpo O cheiro de outra pessoa Que não é você Eu tiro razões pra não me perdoar Mas ousa meu corpo Sinta aqui no sofá Desculpa esse cheiro Forte de bebida É que eu folguei as mágoas Tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não virá Me ama direito Já faz mais um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não virá Se eu durmo na rua A culpa é sua Tudo me dá valor Mas pra seis da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo o cheiro De outra pessoa Que não é você Eu tiro razões pra não me perdoar Mas ousa meu corpo Sinta aqui no sofá Desculpa esse cheiro Forte de bebida É que eu folguei as mágoas Tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não virá Me ama direito Já faz mais um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não virá Se eu durmo direito A culpa é sua Tudo me dá valor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não virá Me ama direito Já faz mais um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não virá Se eu durmo na rua A culpa é sua Tudo me dá valor Tudo me dá valor Somos apaixonados É de São Paulo Vanderilson CB Pra que voltar pra casa Fica olhando pro nada Tá tudo bagunçado Se você tá tudo errado Mastigando solidão Nos bares comendo água Tô perdido, tô largado Tropeçando nas calçadas Se ela não voltar Sei que vou morrer de amor Não vou me sufocar Eu assumo a minha dor E daí se eu chorar E daí se eu perder Tô pagando os meus pecados Por errar e te perder E daí se eu chorar E daí se eu sofrer Coração sofre e apanha Não salta a fim de você Se ela não voltar Sei que vou morrer de amor Não vou me sufocar Não vou me sufocar Eu assumo a minha dor E daí se eu chorar E daí se eu sofrer Tô pagando os meus pecados Por errar e te perder E daí se eu chorar E daí se eu perder Coração sofre e apanha O salta a fim de você E daí se eu chorar E daí se eu sofrer Tô pagando os meus pecados Por errar e te perder Por errar e te perder E daí se eu chorar E daí se eu perder Coração sofre e apanha O salta a fim de você É de São Paulo Vanderilson CD Agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrume minhas malas Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você escutou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor Eu tô fingindo A mala é falsa, amor Embora o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Agora arrume minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Embora estou, embora eu não vou Agora você aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora estou, embora eu não vou Agora você aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Eu conheço essa pessoa Que tá chegando aqui no bar Eu sei quem ele é A minha mãe está ficando com esse mané E a sombra tá minha mesa ao lado Ao lado dele Que eu vou desabafar Já bebi todas mesmo E todos os segredos dela eu vou contar E que precisa saber Que ela não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos dessa mulher Meu Deus do céu Preciso avisar que ele corre perigo Que vai cedo ou bastante Foi fazer com ele o que fez comigo Prazer sou o ex da sua atual Não me liga mal Cê tá no peco sem saída Ela vai ferrar com a sua vida Prazer sou o ex da sua atual Não me liga mal Mas só pra você saber Que ela me chamava de amor E me entraria com você Já bebi todas mesmo E todos os segredos dela eu vou contar E lhe precisa saber Que ela não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos dessa mulher Meu Deus do céu Preciso avisar que ele corre perigo Que vai cedo ou bastante Foi fazer com ele o que fez comigo Prazer sou o ex da sua atual Não me liga mal Não me liga mal Cê tá no peco sem saída Ela vai ferrar com a sua vida Prazer sou o ex da sua atual Não me liga mal Mas só pra você saber Ela me chamava de amor Prazer sou o ex da sua atual Prazer sou o ex da sua atual Não me liga mal Mas só pra você saber Ela me chamava de amor E me entraria com você